Fala investidores, bom demais da conta por aí? Quer saber como que você consegue ganhar 20 reais em Bitcoin? Você tá vendo aí que o Bitcoin tá explodindo, bateu novas máximas, né? Chegando perto de 93 mil dólares, muito próximo de atingir os 100 mil dólares. E você aí, quer começar a investir em criptomoeda, começar a investir em Bitcoin e não tem grana? Ou então, tá faltando um incentivo? A Coinbase, junto com o investidor Matutes, tá dando 20 reais em Bitcoin pra você se você comprar 5 reais apenas, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você o tutorial de como fazer isso. Eu sou o Germano aqui do Investidor Matutes, já peço a você que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você está inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse incrível mundo das criptomoedas e do Bitcoin. Bom, tela do meu celular, você vai chegar aqui, olha, nesse sitezinho. Esse site tá no QR Code aí no cantinho da gravação, também está na descrição, na primeira linha da descrição ou então no comentário fixado, pra que fique bem fácil pra você localizar o link. Veio pra cá, ó, você vai criar em Criar a sua conta. Clicou em Criar a sua conta, você vai ser direcionado pra um segundo site aqui da Coinbase, né? Uma segunda página. Você vai colocar o seu e-mail aqui, e agora você vai lá no seu e-mail que você indicou, vai pegar o código de seis dígitos que está lá e vai colocar aqui. Vai criar uma senha agora com no mínimo oito caracteres, letras minúsculas e maiúsculas, pelo menos um número e um símbolo especial. Esse aí pode ser o arroba, pode ser o barra, o cifrão, qualquer um desses símbolos que são especiais. Feito isso, é só clicar em Continuar. Agora você vai colocar aqui o seu nome e sobrenome. Clicou em Continuar, vai colocar aqui o seu telefone. Bom, agora nós precisamos comprovar a nossa identidade. Você vai clicar aqui em Declarar que você é maior de 18 anos. E agora então nós vamos avançar para o Sobre Você, que você vai colocar algumas informações. Clica aqui que aceita, Continuar. E agora ele vem aqui e pergunta sua renda. Você coloca aqui a sua opção de renda. Logo em seguida você vai preencher todos os seus dados aqui. Olha, nome civil, data de nascimento, CEP, endereço, cidade, CPF e tudo mais. E aqui ele explica, olha, por que o CPF é obrigatório? Só permitimos depósitos e saques das quais você é o titular. Então qualquer exchange você tem que ser o titular do depósito, tanto do banco quanto da corretora. Bom, então entregue agora as nossas informações. Nós vamos comprovar a nossa identidade para que a gente possa continuar e fazer o depósito dos R$5,00 e pegar aí logo em seguida os vintão que a Coinbase está dando para a gente. Só clicar aqui agora em Continuar. Clicar aqui em Escolher Documento. Escolha uma dessas formas que está aqui para você, de forma mais fácil para que você faça a verificação da sua identidade. Isso ocorre porque a Coinbase, ela tem base no Brasil, então ela dá isenção dos R$35.000. Bom, agora que nós já confirmamos nossa identidade e tudo mais, é só vir aqui no aplicativo da Coinbase. Você vai vir aqui, vai estar tudo certinho no seu nome, bonitão. E você vai clicar aqui em Depositar. Receber criptomoedas se você já tivesse, fosse transferir de uma outra exchange para cá. Mas no caso nós vamos fazer um Pix. Como que a gente faz isso? Vai clicar aqui em Depositar e Transferir Fundos do seu banco. Você vai copiar esse código Pix, Copia e Cola. Vai lá no seu banco, vai fazer o login no seu banco. Vai permitir colar, no caso aqui eu estou utilizando o Banco Inter. Vai colar a sua chave, Permitir Colar. Vai clicar em OK, Continuar. Vai vir aqui, olha. Manda R$5.50, porque está dando R$5.03 a ordem mínima, tá? Subiu um pouquinho. Pode mandar aí, R$5.03 ou até mesmo R$5.50. Dá o OK, dá o Continuar aqui. Paga. Você vai ver que rapidão já vai cair lá na Coinbase, ó. Pix enviado. Vamos lá na Coinbase agora, ó. Vamos voltar. Você vai ver que já vai chegar aqui, a grana já vai estar ali, ó. Está vendo? É instantâneo. Instantâneo, instantâneo. Tanto para mandar quanto para sacar. Chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar em Comprar, vai clicar em Comprar Bitcoin e vai colocar aqui, ó. Pode colocar R$5.50, que é o que nós depositamos, ó. Clicou, conferir a ordem, clica aqui em OK. Comprar agora, ó. Comprou agora, a ordem foi enviada. Clica aqui embaixo em Pronto. Automaticamente, seu R$5.50 vem para a BTC. Você já tem agora o saldo em Bitcoin. Agora é só esperar. Daqui a pouquinho vai chegar aqui os R$20 do incentivo da Coinbase. E aí eu vou mostrar para vocês. E agora você pode ver que os nossos R$20 já caíram aqui, já somaram com os R$5 que tinha. E nós estamos com R$25,38. Então, isso prova que, de fato, a Coinbase está dando R$20 como incentivo para que você possa começar no mundo das criptomoedas. Não deixa de fazer pelo link que está na descrição, porque assim você ajuda o crescimento aqui do investidor Matuto e recebe esses vintão aí na sua conta para começar a investir em Bitcoin, beleza? Bom, a Coinbase faz parte da nossa estratégia de pagar menos impostos. A gente compra por uma corretora internacional, nós guardamos fora das exchanges numa carteira fria como essa, porque aí nós conseguimos ter a custódia, a autocustódia, fica mais fácil fazer a gestão. E depois disso, a gente transfere para a Coinbase para fazer o saque. Aproveitamos a isenção de R$35 mil que a Coinbase tem por ser uma corretora nacional regulamentada pelo Brasil. E assim, nós fazemos o nosso planejamento tributário para quando a gente ganhar muito dinheiro, possamos pagar o mínimo de imposto possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse presente que eu consegui com a Coinbase para vocês. Deixe para mim nos comentários se deu certo, se você conseguiu pegar os seus R$20. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quinty. Transcrição e Legendas por QTSS Play the game like